Que nem hoje, o outro cuidado que nós tem, que é foda pra caralho, eu e ele, nós participamos do exame de antidopagem, da UADA. Nós somos atletas, nós temos que tá limpo o nosso físico. Perfeito. Entendeu? Sem bomba. Sem bomba. Nós não podemos tomar nada assim, nós ficamos doentes, nós temos que ligar pro médico qual comprimido que pode tomar. Olha que merda. Entendeu? Se eu vou numa festa, eu não pego uma bebida da sua mão. Jamais. Um energético, jamais. É mesmo, energético não pode nem energético. Não, tem uns que pode, mas tem uns que eu não vou saber esse laboratório, onde fez esse laboratório, esse lugar que foi feito. Teve alguma contaminação de uma tinta, de um parafuso, de alguma coisa e caiu logo na... E vai detectar, é. Então, que caiu no meu sangue. Aí eu tô fudido, entendeu? Tá fudido. E quanto tempo eles pegam vocês do nada? Porque é do nada. É do nada, isso aí aparece. Mas geralmente, de quanto e quanto tempo? Tem vezes por mês, devemos ter três vezes já. Num mês. Eles não avisam quando vem. Tem vezes que fica quatro, cinco meses sem vir. Entendeu? Tipo, é surpresa, assim. É surpresa, porque eles não podem avisar. Aí leva o pote e fala, faz cheio aí. É, aí tira a bengala e milha. Eles têm que acompanhar. Eles veem o amendoim. Eles veem ainda, eu sei que é o pinto. Vem a gibonha? Eles tira o pinto da frente. Tira a bengala e milha. O negão já... Enche o copo lá já, rapidinho. Enche o tanque. Enche o tanque aí, meninão. Aí cê faz tudo lá certinho e aí vai pra lá. Uma atleta brasileira, uma atleta de vôlei aí tomou quatro anos, né? É, então, depende da substância e da penalidade. A gente foi isso, quatro anos. É, mas tem vez que eu queria focar, toma um remédio e ele não sabia que não podia. Eu mesmo, eu mesmo, eu... Em dois mil e dezenove, entendeu? Em dois mil e dezenove eu sofri com isso aí. Eu tomo remédio, eu sou... Eu tomo remédio de pressão, que é o Benicard. Benicard. Benicard Angus, ele não tem hidroclotiazida, que é uma substância... Um diurético. Aham. E eu tomei o Benicard HCTZ... Que tem. Que tem a substância. Aham. Pra bola, tomei em agosto, fiz um... Fiz, eu tomei em final de setembro, junho e julho. Em agosto eu fiz o exame, em setembro eu fui notificado. Acusou. Acusou, que lá eu tinha que dar explicação, entendeu? Aí tá, corri atrás, quem me ajudou muito nesse processo, o doutor Alexandre Miranda, aqui de São Paulo, um grande abraço, doutor Alexandre Miranda, que entrou no caso, eu tive que provar tudo o que eu fazia antes, que eu precisava tomar aquele remédio, receita médica, tudo certinho, que remédio foi passado, que não tinha na farmácia, na cidade que eu fui lá, só tinha esse HCTZ, e eu não sabia do HCTZ que tinha esse processo. Tomei ele, ainda demorou quatro meses pra se resolver e tudo mais. Mas eu tinha que explicar tudo. É. Que eu tinha... Nossa. Você tem que falar a porra toda, né? De 2016, do primeiro exame que eu fiz, até do 2019, eu tinha que explicar tudo, provar, passar pra uma junta médica na Suíça. Se não fosse a pandemia, eu tinha tomado na biroca, que eu tinha que ir lá, escraecer isso lá, como tinha pandemia, foi por e-mail. Então a vida nossa, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós toma, o que nós come, entendeu? Tudo, a vida nossa tem que ser muito assim, é que a vida é feita escolha. Sim. Eu fiz uma escolha, eu tenho que abraçar ela e vou, se Deus quiser, tá em 2024, defendendo nós lá, em Paris. Eu e o Pantera. Ah, o negão aí, mano.